Estou muito feliz, eu me sinto muito honrada de, através do meu trabalho, de alguma forma, poder ajudar nessa campanha Cabeleireiros contra Aids. Quando me convidaram, eu comecei a pensar nas pessoas e como Fernanda é muito minha amiga e é linda, tem uma beleza clássica, eu achava que combinava justamente com essa mulher dos anos 50, essas divas dos anos 50, que ela ia se encaixar perfeitamente. Estou muito, muito feliz de fazer parte dessa campanha, conscientizando as pessoas sobre a doença, acabando com o preconceito, que acho que é um dos sentimentos mais horríveis que o ser humano pode ter. E é isso.